Oi pessoal, tudo bem? Wallace Lima com mais uma sacada quântica para você. Lembrando que você pode nos acompanhar no YouTube e também no podcast. Gratidão, porque muitas pessoas estão assinando o nosso podcast e no segmento de saúde nós já chegamos ao primeiro lugar. Muitas pessoas ouvindo o nosso podcast, isso é muito bom porque esse conhecimento está sendo propagado para contribuir para a transformação de muitas pessoas. Então vamos lá para a sacada quântica de hoje. Veja bem, a culpa é um sentimento estúpido e um obstáculo para o seu crescimento. É uma parte de você que te julga e te condena. Com os pés e mãos atados é impossível sair do lugar. Liberte-se. Gente, é uma cultura muito louca essa de se autoculpar, né? Porque imagina só, você cometeu um erro no passado, você, enfim, você errou. Você pode ter errado até de maneira consciente ou você pode ter errado de maneira inconsciente. Você pode nem ter errado, mas alguém achou que você errou e começou a dizer que você errou. E aí o que acontece? Você agora assume essa culpa, você se conecta a essa vibração da culpa que ela doa aquele sofrimento e você agora vira o seu próprio torturador, a sua própria torturadora de você mesmo. Então, você fica ali dando chibatada nas suas costas, se colocando, se diminuindo, fica ali se martirizando com isso. Qual o resultado dessa postura do automartírio? Primeiro, você certamente mais cedo ou mais tarde vai adoecer. Segundo, você nunca vai resolver esse problema. Terceiro, você não vai aprender com a experiência, tá? Por isso que eu costumo dizer que a culpa é algo completamente inútil, tá? Porque, gente, nós estamos aqui nesse planeta para aprender. Então, o erro faz parte do processo do aprendizado. E mesmo que num determinado momento você tenha agido de má fé, sei lá, o que você cometeu na sua vida, isso não significa que você não possa, né, primeiro se desculpar com as pessoas que você gerou algum tipo de sofrimento, que você gerou algum pesar e você tomar uma decisão interna e dizer, parou aí, parou, isso não funciona, não tem sentido eu gerar sofrimento para as pessoas. E se isso aconteceu involuntariamente, você tem que dizer, bicho, aconteceu, não foi a minha intenção. Não adianta você se martirizar, ou seja, a culpa é um sentimento que ele coloca para baixo. Ele coloca num estado de baixa vibração. E o pior de tudo, além de tudo isso que eu já coloquei para você, é que você vai estar criando as condições internas para que essa situação, né, que você está aí se automarterizando, ela venha a se repetir no futuro. Porque você está criando, você está se conectando ao mesmo estado vibracional que atraiu para você essa oportunidade de aprendizado. Então, troca a culpa pelo aprendizado. Troca a culpa pela possibilidade de você aprender, né, e não repetir os erros, e de evoluir, ou seja, de aprimorar quem você é, tá certo? Ou seja, toma essa autoconsciência, vigie os seus próprios pensamentos e sempre que você estiver se colocando para baixo, né, daí se baixa, diz, não, peraí, isso não funciona, isso está me matando, isso está me destruindo, isso está criando um ambiente interno extremamente desfavorável, entendeu? Eu estou numa situação de automartilha, isso não faz nenhum sentido. Perceba, isso não faz nenhum sentido e não tem, você não está criando aí nenhuma condição para solucionar a situação de dor que você está vivendo, tá certo? Então, se auto-perdoar, perdoar as demais pessoas, se desculpar, entendeu? Ter uma postura humilde e ter compaixão, tanto com os outros, como sobretudo com você mesmo, é o caminho para que você possa se libertar da culpa e trilhar uma nova roda, tá bom? Então, se gostou dessa sacada quântica, deixa aí o seu comentário, assina o nosso canal, nos acompanha também, assina lá o nosso podcast, será um prazer estar compartilhando com você diariamente essas sacadas, tá? E aguarda só um pouquinho que você vai saber como receber gratuitamente o livro que tem todas essas sacadas quânticas para você, para você baixar esse e-book aí gratuito, ao final dessa sacada você vai entender como, tá bom? Então, um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá, tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!